Este é o módulo de abordagem familiar no diabetes mellitus. Foi elaborado por José Mauro Cerati Lopes e Leda Chaves Dias. Para o melhor entendimento do módulo sobre abordagem familiar, recomendamos que tenham lido o texto disponibilizado. A abordagem familiar no diabetes. Entender o modo como a família influencia a saúde dá uma oportunidade de antecipar e reduzir os efeitos adversos do estresse familiar com a doença e usar a família como um recurso para cuidar das pessoas. Promover o autocuidado no diabetes, na prática, envolve uma parceria entre o profissional, a pessoa com diabetes mellitus e a sua família. Para realizar uma abordagem familiar adequada, é preciso selecionar os instrumentos que permitam fazer uma abordagem específica dirigida à família. Existem algumas premissas do cuidado primário orientado na família. A premissa número 1. O cuidado orientado na família é baseado no sistema de abordagem psicossocial. A premissa número 2. O foco primário do cuidado de saúde é a pessoa no contexto da família. A premissa número 3. A pessoa, a família e os profissionais de saúde são parceiros no cuidado de saúde. A premissa número 4. O profissional que utiliza o método centrado na família é parte desse sistema. Para realizar um cuidado orientado na família da pessoa com diabetes, precisamos ter em mente que isto significa mobilizar o sistema de suporte natural da pessoa, que é constituído pela família, para garantir e alcançar a saúde e o bem-estar. Devemos utilizar uma abordagem ou um caminho de pensar onde no encontro com a pessoa, independente ou não da presença dos membros da família fisicamente, existe um entendimento do contexto familiar. Vê-se o sintoma ou o problema neste contexto. O método orientado na família é a coluna vertebral em todas as consultas em cuidado primário, mesmo quando a pessoa é vista individualmente. Sempre que temos em nossa frente uma pessoa consultando, temos que levar em conta que ela faz parte de um contexto, de um sistema, onde existem outras pessoas, existem as questões do trabalho, as questões da comunidade e do contexto ambiental. Além de trazer a família presencialmente à consulta e ao atendimento que está se realizando a alguma pessoa que tenha diabetes méritos, o que veremos mais adiante no módulo de abordagem familiar, existe uma outra estratégia que podemos utilizar para fazer com que a família se insira à consulta. Um exemplo é fazer perguntas como, atendendo um paciente, um homem diabético, se a sua esposa estivesse aqui, o que ela diria sobre o modo como você está cuidando do seu diabetes? Esta pergunta possibilita com que a pessoa possa falar de si mesma, utilizando-se do que outra pessoa falaria sobre ela. Então, ela consegue falar mais facilmente, mais abertamente, sobre as suas dificuldades com relação a seguir a medicação prescrita, a seguir as recomendações alimentares, de atividade física, enfim, verbalizar as dificuldades que encontra para a execução do plano de manejo terapêutico. Existem algumas vantagens que podemos enumerar no sentido de envolver a família para estimular o autocuidado no diabetes méritos. A família pode ser um recurso para a busca do bem-estar das pessoas. Ela pode ajudar a esclarecer dúvidas sobre a doença, o diabetes méritos, e seu manejo. A família pode trazer dados que modifiquem o plano de cuidado. Ela pode trazer informações sobre a pessoa e as suas necessidades ou dificuldades ou contexto que fazem com que a gente altere o plano inicialmente pensado. A presença da família pode ajudar a determinar o impacto do diabetes na família. A família também pode ajudar a negociar um plano de tratamento e autocuidado efetivo junto à pessoa acometida pelo diabetes. A família pode ser o primeiro momento para alguns membros da família perceberem que estão sofrendo, assim como a pessoa com o problema. Esse encontro com a família pode oportunizar a pessoa a ter um suporte e validação de alguns membros da família com relação às dificuldades de manejo ou de entendimento da sua doença. O encontro com a família da pessoa com diabetes méritos inclui adquirir informações através do genograma e conexões com o ciclo de vida familiar sobre o diabetes médico, suas complicações e comorbidades no histórico familiar, inquirir sobre as crenças familiares sobre saúde e o diabetes e explorar o impacto do diabetes médico na família. Quem deve comparecer à consulta de família da pessoa com diabetes méritos? A pessoa e o profissional devem decidir em conjunto quem deve comparecer ao encontro familiar. Quando os membros da família acompanham a pessoa em uma consulta, eles são usualmente, mas nem sempre, os familiares mais importantes envolvidos no problema de saúde. Devemos deixar a pessoa muito à vontade para decidir quem são as pessoas que devem vir inicialmente à consulta. Depois podemos negociar e a partir de um entendimento do funcionamento familiar, podemos inserir ou propor que as demais pessoas sejam inseridas nas consultas subsequentes. Devemos considerar que os profissionais da atenção primária à saúde têm à disposição uma ampla variedade de ferramentas para a prática da abordagem familiar. Dependendo do tipo de família envolvida, o profissional deve selecionar qual a melhor ferramenta para ser utilizada. A abordagem familiar deve ser realizada através de três leituras. A primeira delas é da anatomia da família, que pode ser realizada através do genograma. A segunda leitura é através do desenvolvimento familiar, realizada através do ciclo de vida familiar e da avaliação do estágio em que as pessoas e a família se encontram. E a terceira é do funcionamento familiar, através da história e da observação da família no processo de vida. A tragédia é do funcionamento familiar e do www.migandadio.com a pertama